Acesse a loja Geek Magazine e veja os melhores produtos tanto de games quanto de animes a um preço Opa sadinho guys, fiz muito no banheiro velho, tipo muito mesmo, já batei rápido Os caras aí divulgando, cadê o vigarista? Vai logo tomar o ban, vai logo sentar o ban, cadê o imbecil? Toma o ban já? Ixi, capotando a crua já ele Que é o WC11? Porque é melhor, é muito roubado o W aí que aconteceu Lá do gameplay ali, pô se passar a open aí que eu queria jogar de Ken, né? Mas infelizmente não tá rolando, a galera não tá querendo deixar aberta não E o Resilio, qual foi o último anime que cê viu? Cara, o último anime que eu vi? Boa pergunta, velho Assim que eu terminei de ver foi Geek no Kyojin a segunda temporada, mas que eu terminei sim Que é o anime que acabou, nem lembro, velho, acho que foi... Pô, não lembro, velho Acho que foi Sakura Sou, foi um dos últimos que eu vi Pelozones no Light Azul, só uso um só do Kyojin só Acho que eu tô aqui é o gol já Curte arroz doce? Pô, nunca comi não, velho Não sou uma pessoa que é muito vivida, não comi muita coisa na minha vida Tá assistindo no Game No Life? Senhor Vermelho não é melhor? Cara, é preferência, velho, não acho que... É porque o azul pode criar mais a outra de gank, mas o vermelho é melhor pra dar dano, tá ligado? Aí é o que cê faz, é o que cê preferir No jogo da BG não, fiquei sabendo que eles perderam só O que que tu sentiu quando acabou o Sakura Sou? Cara, o anime é de boa, velho Já vi mais tristes, é bem de boa, velho Motivado pra ganhar um CBLOL? Cara, sei que eu falando com essa voz de defunto aqui Que tu quase morrendo de sono, é meio escrito pra falar isso, mas eu acredito que sim, velho Um dos melhores são top 2 ou 3 Gostar é da D&G, pô Quê? Quê? Eu voto a D Sério? É, pergunta aqui que eu perdi, velho Ah, tá, Gostar é da D&G, acho que o meta tá bem amplo O que cê quer, tipo, porque tem muita gente jogando de jogo tank Tem gente que prefere os jogos duelistas, só que tem bastante espaço, velho Tem tipo Sejuani, tem Rek'Sai, tem Lee, tem Kha'Zix, tem Elise Meu Deus, olha isso Tem Zeke, tem um monte, velho De jogo O que cê acha que ele ia ter feito no jogo contra a Cage? Ganhato Eu sou o Mejelo O cara mandou aqui no chat, não foi? Eu sou o Mejelo, o Juque tá aí É o Mejelo e o Kha'Zix, é os melhores amigos do Juque O Juque é casado com o Mejelo e com o Kha'Zix, ele fica vendo replay e monitor e TS com o Mejelo e o Kha'Zix o dia inteiro Eles são loucos da cabeça, os caras são inseparáveis, né? O Kha'Zix tá longe da GH? Tá de férias, segundo ele Vamos aprender novas roles tão rápido quanto você Não aprendi tão rápido não, velho Cara, é que eu não sei lá, eu não penso muito nisso Eu acredito que qualquer role, qualquer player tem capacidade de jogar em qualquer role, em qualquer nível A única coisa que o cara precisa é sentar, se dedicar, engolir o jogo, procurar informação Ter essa vontade de melhorar, tipo, mas ter vontade mesmo, tá ligado? Tem gente que falar que quer, mas... Falar que quer, todo mundo quer, mas tipo, você tem que tentar muito e querer muito pra conseguir as coisas Vê de um PC, janete e um mouse Precisa? Precisa, mas não... Tem nada, cara! Uma coisa muito boa, primeira vez que eu peguei Challenger, Rank 8, tava com... Eu jogava com PC com 30 de FPS e eu não tinha equipes Foi você que pegou? Dá, dá, dá Não baixa na cabeça não, sai Tava no banheiro Oi? Tava no banheiro É seu? É meu, eu esqueci de pegar de volta Da onde você tem isso? Veja quando você tem isso O padre me deu Ah, tá O padre me deu um spinner Quer ser pra dentro do meu casamento com o Lupe? Quero, velho No dia que o Lupe encontrar alguma pessoa que atura ele, você troca ideia comigo Que eu tô disposto a conhecer essa pessoa Vai falar bom dia, boa tarde, boa noite que o Lupe se derrete Tá louco, velho O Lupe é uma pedra, velho Eu gira pra você aqui O dia que eu vi, que eu vi o Lupe falar alguma coisa fofinha Eu vou, sei lá, pegar na cadeira e tacar na cabeça umas coisas Erasus de Lee Sin? O cara é man, velho Eu tô morrendo de Frenetics? Acho que já, não lembro Eu nem lembro dos cara, dos cara que me xinga Tem muito cara que me xinga em solo kill, velho Porque eles me xingam? Cara, porque, sei lá, quando eu tô... Eu não sou um cara que fica ouvindo muito meu time em solo kill, sei lá Tipo, o cara tá fudido, ele fica pedindo ajuda Eu não vou lá ajudar e eu só muto o cara e começo a ignorar ele Ou eu não muto e só fico ignorando Aí o cara começa a xingar porque ele fica puto Porque ele tá frustrado porque ele é ruim e perdeu a lei Mas eu nem li com essas coisas Tá, o Erasa é teu fan Eu também sou fan dele, velho Qual é pica? Se eu jogasse 50% que ele joga direcim A puta ravasta, velho Deveria extremar mais esse Cara, juro pra você que eu tento o meu melhor Pra poder extremar Mas, meio que o foco agora é o CBLOL E que não, às vezes, eu sinceramente não tenho muita vontade E eu prefiro não fazer esse trim de mau gosto, tá ligado? Acho escurso fazer um trim de mau gosto Só porque, tipo, sim, tá ligado? Eu vou fazer um negócio, eu quero fazer um negócio certo, pelo menos Aquele lixo cocôzinho do cara, bem velho Nossa senhora Mas é melhor que nada Começando a xingar pro top final bala Que o Erasa começou o bot pra ele querer subir E eu acho, eu posso estar errado Porque ela não chegou atrasada na lane E um cara não chega atrasada porque ele quer Pra mim, porque eu não tava dando lixo Então eu acho que ela Que ele começou o blue pra depois subir Porque ele quer me dar counter gun top Por isso que eu não deixo esse check aqui Mas se não tem Ward aqui Ou o Jason tá avançado Pra mim, ele tem Copa do Jungle, eu acredito Se eu fosse chutar assim Óbvio que eu posso estar errado Mas tem que ter ideia de alguma coisa Tem que apertar o W, tá morto, espera aí Não, não, não Não, não Não, não Não, não 4 e 30 vai nascer o meu pássaro de novo Eu vou descer aqui já Ele sem tight head Quer dizer que ele começou o blue realmente Já tipo Nesse timer O primeiro buff que ele fez acabou Que no caso era o blue Então acredito que O gromp dele esteja up Então a minha botnice tá pressionando até Eu consigo lá É arriscado de fato Porque eu não tô muito saudável Mas a vida é feita de riscos Ou eu errei a matemática Na frente ele fez blue lobo talvez Mas o lobo é... É muito arriscado aí Ele dá muito commit, tá ligado? Logo é muito difícil Você dar contra o jungle Porque você tem que entrar muito deep No negócio aí Não sei sobre isso aqui não Não tenho flash Ai, ai, ai Faça a troca, hein? Ih, aí apareceu eu jogando ele sim Aqui Olha o do taik Molto arrasco Jogou bem mal isso ali né O cara não tem morrido O tratamento é blue Mas dá pra gente ir pra lá É o time do meu head Como o bot tenta sim Estudiar eu vou pro meu head Porque eu quero jogar pro bot side Eu quero a fim da bot Eu quero snowballar o Eza Pera, pessoal do que você tem que identificar O cara que tem potencial de carregar Não que a Karma e a Kea não tenha Mas eu acredito que o Eza E o headbest São jogadores competitivos São bons jogadores Aqui eles tem mais pra passar a descarregar Entendeu? Aí a gente vai ganhar com eles Ele sim tá por aqui 100% certeza Ele acabou de dar o blue Meet Não errei Não errei Tava por baixo O meu primeiro ator Ele tá show Ele tá 6 Ele é um pouquinho melhor do que eu até Não muito melhor não Mas ele é um pouquinho Porque ele tem ultimate E eles não tem né Mas o boneco é Em si é roubado Ele não fez ultimate Mas ele tem uma leve vantagem Se eu gostar de mover a câmera Com o mouse É bem baixo Eu não curto muito não É 21 É porque eu uso DPI alto E às vezes eu fico batendo No canto da tela O coronel Zantins Tá abusado demais É sim O coronel Rapaz Que prejuízo Que deu esse dano Velho Eu não sei se cara tinha ultimate Mas ele nem arriscar né gente Se tá morrido às vezes já Hehehe O jogo pra ser ultimate Não necessariamente Precisa tá Gankando e matando Eu tô conseguindo pressionar muito O jogo Só com Com a minha Tipo pressão de mapa Só de eu estar ali Tá ligado Que a gente consiga pegar a torre board A torre top Parece que a gente não matou ninguém Óbvio que ele morreu ali Mas só de eu estar ali Tá ligado Porque o cara não pode dar a cara Se o Jango tá ali Muita gente às vezes dá bastante Tunnel Visa em gank Que eu não acho que tipo necessário Que vai ser Que vai ser Que vai ser Que vai ser uma da área e morre E DPI é tipo a velocidade do mal, eu não sei explicar direito o que que significa, mas simplificando seria isso. Eu acho que a gente afina muito bem nesse jogo é rotar a torre, tá ligado? A gente não precisa necessariamente lutar pra ampliar a vantagem, a gente deve ter tipo, sei lá, 4k na frente, só em questão de torres, só, velho. Porque Tristana quando pega a primeira torre, aí o jogo vira bagunça, velho. A gente leva a primeira do bot, aí leva a do top, aí leva até dois top, aí depois leva até dois bots, aí leva o mid, cai a porra toda, tá ligado? Porque é muito chato poder Restige contra a Tristana. Vamos falar se não tomar contra gank e ter um L-game melhor, se ele disse isso como jungle ou como lane? Se for lane, eu acredito que seja como jungle. Cara, você tem que ter em mente, tipo, um negócio que eu compreendi bastante quando eu comecei a jogar de jungle, você pode tentar fazer as coisas, mas você tem que ter em mente que o outro jungle também joga, tá ligado? Tipo, se você for, tem como saber onde jungle começou, porque geralmente em solo aqui as pessoas dão um lixo, tá ligado? Aí pelo lugar que o cara ali sabe onde jungle começou, por exemplo, nesse jogo eu sabia que o Lee Sin começou a bot, então quer dizer que ele vai subir. Por isso que eu não ganhei top, porque era meio óbvio que ele tava top e ia querer conter gank. Óbvio que se você reconhecer que os outros você ganha, você pode ir lá e trocar mesmo, tá ligado? Vamos ler aqui. A galera aqui, na real. É show de conteúdo e adventurous querer você Vai, comentaica para trás que isso ali a gente está bem frustrunning, mas está em casa cara aí. O caso da STP tem que ser homem, velho. Os caras romperam o inimigo e não vão brigar, velho. Esse foi o macro play. Caralho, puta joga o link vendo.